Os treinos classificatórios do Bahrein vão começar e os pilotos estão em seus lugares. Vamos começar em poucos instantes. Ô, querido! Ô, querido! A competição está esquentando, pois chegamos ao treino classificatório de hoje. Tivemos alguns tempos impressionantes durante os treinos livres. Impressionantes foram os meus tempos. Quem se importa com o que o Anthony Davidson pensa, cara? Quem se importa? Seguindo a tradição já iniciada na pista de Melbourne, vamos para o treino classificatório de uma volta com algum ghost car na minha frente. Por quê, né? Vamos para a pista. Vamos para a pista. É agora, hein? Estou sentindo, hein? Vamos embora. Ui, freia, 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 freia. Muito bom, meu querido, muito bom. Não estou vendo o ghost car na minha frente, significa que eu estou em primeiro. Ui! Errei, errei. Ali ele. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Estou bem próximo, cara. Ele me atrapalha, esse ghost car. Eu me distraio. Freia aqui. Ui! Freia. Meu Deus. Ah, não! 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 Ah, não! Poxa vida, o turco errou. Que novidade. Ai, ai, é isso aí. É a vida. Está vendo tão bem. Ficamos mais atrás do que gostaríamos. Realmente, meu amigo. Estamos todos prontos para a corrida de amanhã. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grupo. Espera aí. Espera. Espera que eu estou vendo se está gravando. Está gravando? Está gravando? Então, vamos embora. Bastidores aqui no canal do turco. Vamos embora, cara. É a vida. Ai, ai. Que rodada. Não rodei nenhuma vez no final de semana inteiro. Fiz todos aqueles paranauês lá de testar o carro para isso, para aquilo e não rodei nada. Aí chega aqui e o cidadão faz aquela cagada na, sei lá, na sexta, sétima curva. Não quero ver. Complicado. Não era bem a posição que... Tá bom, cara. Cara, Jeff, Jeff. Confia no turco, Jeff. Confia no turco. Que vai dar tudo certo. É hora de ver como os pilotos... Depois da pontuação na corrida passada... É agora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Largamos. O Kimi também ficou para trás, olha só. Ui, 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 ui. Eu não causei uma colisão com ninguém, cara. Fica na sua aí. Da hora que os pneus brilham, igual na Fórmula 1 de verdade, porque quando estão muito novos, eles têm tipo uma peliculazinha, que colocaram justamente para indicar que é um pneu zerado. Caga rápido, ó. Muito legal. Uh. Bom, décima sexta posição. Olha o que temos para hoje. Tentar não ficar tão para trás assim. Senão vai ser difícil... Recuperar, cara. Vamos embora, vamos embora. Agressividade, loucura. Inconsequência. Espera que abre o DRS. 14 voltas. Eu nem vi qual era a estratégia de corrida. Vamos. Sair da minha frente. Ó, 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 ó. Por fora, por fora, por fora, por fora. E agora por fora da pista. Fica aí. Fica aí. Uh, meu amigo. Que coisa linda. Tem uma Williams ali na frente. Tem uma Williams em 11º lugar. O que é isso? Tá sendo obliterado, é. Ai, Deus. Calma, que eu esqueci qual é o botão que eu controlo. Calma. Ok. Calminha, calminha, calminha. Muita coisa para mudar aqui. Esforço do cão para estar em 12º, cara. Essa parte aqui é legal de fazer, porque dá para fazer sem tirar o pé. Eu tirei um pouquinho o pé porque eu sou um cagão. Vamos, Renosita. Vamos, Renosita. Deixa eu te passar, vai. 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 Sem ERS aqui, vai ser difícil. Vamos lá. Vamos lá. Ah. Tá passando a ultrapassagem dupla, meu amigo. Que que é isso, meu amigo? Ai. Nossa, 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 nossa. Uh. Que loucura. Meu Deus do céu. Caceta, cara. Meu Deus, travou tudo. Voltamos. Voltamos à programação normal. A gente está na frente é de 4,7. Calma. Loucura, loucura. Vamos lá. Pequeno cortezinho aqui, mas tudo bem. Não tem DR-S. Como nos temos quase na hora da troca de milímetros. Você vai usar os milímetros. Tá bom, cara. Tá bom. Estou percebendo, viu? Quinta volta. Ó, o pneu foi embora. Pneu tá indo pra salsicha. Cara, que loucura aquela ultrapassagem ali. Aquele rolo. Um monte de carro saindo. Achei que eu ia acabar com a minha corrida. Fiz uma manobra espetacular. Não acabei. Travou tudo. Eu passei reto aqui, cara. Que loucura. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos colocar um pouquinho mais de... A carga da bateria está baixa. Desculpa. Calma. Vou tentar chegar neles ali. Sua diferença para o carro de caralho está aumentando aproximadamente o que se desistiu do controle. Sendo médio e combustível em rico. Mistura rica de combustível. Muito bom. Ó, sinto que eu estou chegando. A gente vai se adaptando ao modo que o pneu se encontra. Praticamente já queimamos nosso excesso de combustível. Logo montaremos a meta. Não espere demais para diminuir o giro sobre o topo. Calma que tem tempo ainda. Muito bom. Vamos mais, vamos mais. Dá para ir. Tem 0.25 de... De reserva aqui. Ai. Calma. Meu Deus. Carros indo para os pits. Não somos nós agora. Está bom. Vamos lá. Ok, meu amigo. Ok. Ai, 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 ai. Uia. A diferença de tempo para o carro da frente é de 3,7 segundos. É uma Racing Point ali na frente. Calminha, calminha! Oh la la la! Eu te amo, baby! Oh la 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 la! Love me tonight! Oh la la la! Oh! Errei, errei, errei a tomada. Agora que eu já voltei para o padrão. Vamos entrar. Vamos embora. Tem uma Racing Point ali no Speed também. Ah! Cinco segundos! Não! Não! Ah não! Ah não! Que cagada! Sai agora! Cuidado com esses feridos. Ele precisa acabar a corrida com eles. Ah mesmo, cara. Valeu pela dica. Nossa! Agora eu rodei em geral aqui. Me ferrei. Eu achei que ia ser... Ah! Eu achei que ia ser uma parada linda. Vamos tentar alguma coisa, né? Tremendo demais ali. Tremendo demais ali. Ó. Aqui agora vai dar para fazer de pé embaixo. De pé embaixo. De pé embaixo. Muito bom. Opa! Desculpa aí. Acontece. A diferença com o carro da frente é B. 7,7. 7 segundos? Eu não entendo. Eu estava 3. Meus pits foram super bons. Tudo errado. Sétima posição. Eu estou conseguindo. Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. O resto são 5 voltas de combustível. Tá bom, cara, é o que tem de corrida também. Vou botar um ERS alto aqui para ver se a gente consegue alguma coisa. Agora sim. Mas não vai adiantar nada eu passar eles, eu vou tomar 5 segundos de punição. Ui! Que droga, viu? Ia ser uma batalha épica. Tá bonito esses gráficos, hein? Impressionante. Temos ERS, temos asa aberta, temos gasolina rica. É tudo isso, mas eu não estou usando quase nada, porque eu não tenho reserva. É tudo isso. Errei, 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 errei. Ui! Olha, olha! Olha como que eles ficam na reta. É agora, hein? É agora, hein? Ah, meu amigo. lado a lado, muito bom, o que é isso, cara, ia conseguir mais um P5, hein, ah, meu Deus, tem combustível para cerca de 10 minutos, ai, tem que ir a aquecer combustível daqui a pouco, ah, não, vai ser CRS, eu acordei, tirei o meu pijama, fui para a minha cama, e depois dormi, ai, eu acordei, fui tomando o meu pijama, fui tomar café, peguei o meu pijama, fui para minha cama, e depois dormi, anya, Eu queria tanto encontrar uma pessoa como eu Com quem eu possa conversar Alguma coisa sobre mim Nossa, mas o pneu foi pro saco já, cara Pelo amor de Deus O cara do Sainz está a menos de 5 segundos atrás de mim Eu vou me ferrar aqui agora Duas voltas pra fazer alguma coisa Conseguirei, jamais Nossa Certo, precisamos acumular mais energia Diminua o ERS A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 7,4 segundos 2.9, eu preciso abrir 1 segundo e 1 2 segundos e 1 eu preciso abrir Em duas voltas Esquece o carro da frente Vambora Muita atenção nessa hora, meu amigo Tá bom, cara Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Uma volta razoável agora, vai Esta é a sua última volta Última volta da punida Cadê o Magnosi? 4.8 Uh Não posso errar Abrir bastante Abrir bastante dele Abrir mais 0.2 Vamos lá Vamos, carroça Vamos, carroça Vai, 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 vai E aí, deu? Não sei Certo, vim de corrida Ao entrar, cuidado com o carro E a Mercedes conseguiu uma grande vitória hoje Me fala, Antony Vamos ver, vamos ver Vamos ver Quem ganhou? O Bottas ganhou de novo O Bottas foi quase igual É... Sétimo lugar Uh Turco Turco Piloto da Alfa Romeo Caramba É isso aí, meus amigos Espero que tenham gostado A gente se vê nos próximos vídeos Falou Ótimo trabalho na pista Temos algumas perguntas Você estava cortando o caminho durante a corrida E aí